Tá me levando a loucura Me deixando na fissura Ela deve tá querendo progredar Mexe comigo me matando de desejo Ela sabe que o selinho pode dar Se for um selinho na minha cor Não pense que vai dar namoro Fica me fumando desse jeito Posso te hipnotizar Selinho na boca, lalalala Vizinho das doidas, lalalala Selinho na boca, lalalala Não posso ficar sem Selinho na boca, lalalala Vizinho das doidas, lalalala Selinho na boca, lalalala Não posso ficar sem Aumenta, aumenta, aumenta Aumenta os teclados da marido, vai Estilo Bahia, transporte e turismo Vai a minha vetalera Garota fantástica Tá me levando a loucura Tá me levando a loucura Me deixando na fissura Ela deve tá querendo progredar Mexe comigo me matando de desejo Ela sabe que o selinho pode dar Se for um selinho na minha cor Não pense que vai dar namoro Fica me fumando desse jeito Posso te hipnotizar Selinho na boca, lalalala Vizinho das doidas, lalalala Selinho na boca, lalalala Não posso ficar sem Selinho na boca, lalalala Vizinho das doidas, lalalala Selinho na boca, lalalala Não posso ficar sem Selinho na boca, lalalala Vizinho das doidas, lalalala Selinho na boca, lalalala Não posso ficar sem Selinho na boca, lalalala Vizinho das doidas, lalalala Selinho na boca, lalalala Não posso ficar sem Amor Especial AP, você é o comendor de bolacha? Não, não, não! Tudo bem, tudo bem, tudo bem! É, mini peças, OPLV, Almoço e Néstica Daniel, gravação de ela no Tudo ao Vivo Estúdio D Descida, meu filho É, garota fantástica! Joga a minha metaleira! Uh! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!